Olá meus amigos, estou aqui com o poeta Antônio Veloso, vamos cantar pra vocês uma pedra cestilhas Poeta Antônio Veloso já teve muitas conquistas Um amigo de verdade, um dos grandes repetistos O nome está colocado entre os melhores artistas Milton Ferreira, as pistas, de repente está trilhando Bota a alma no que faz, tem o mundo admirando Por isso é que o TikTok vai sempre lhe divulgando Quando alguém está lhe atacando, Deus é quem lhe advoga No seu mar de improviso, quem não nada bem se afoga E tem pouca gente jogando no time que você joga Mas Milton é quem prorroga uma famosa carreira Não tropeça na descida, nem se cansa na ladeira O mestre de Araripina é mesmo Milton Ferreira Sua onça com medeira e seu fogo é mais do que quente Sua carga é mais pesada, seu leão é mais valente Sua bomba de improviso mata qualquer concorrente Mas Milton é mais permanente com garra e com energia Uma voz muito suave que encaixa a melodia O seu nome é destaque no mundo da cantoria A voz da sabedoria recoa nos seus ouvidos Eu sinto que você tem um dos melhores sentidos Um batente que deixa os seus rivais deprimidos Diante aos vates queridos campeões de festivais Milton Ferreira tem sido mais um dos nomes leais Um cantador preparado que não teme a seus rivais Pois é, meus amigos, curta, comente e compartilhe Aquele abraço dos poetas Milton Ferreira e Antônio Veloso Aquele abraço dos poetas Milton Ferreira e Antônio Veloso